Ela vem bem saliente segurando o meu bilau Kaique DS, mano, a mulher sensacional Uau, bala cabeça do pau 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 Já que o bagulho é putaria, o dadinho lança mais uma Já que o bagulho é putaria, o dadinho lança mais uma Sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda, sarra na bunda de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda, sarra na bunda de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Ela vem bem saliente segurando o meu bilhão Caique DS, mano, a mulher sensacional Uau, bola cabeça do pau Já que o bagulho é putaria, o dadim lança mais uma Sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda de todas as novinhas Que tão lançando com jeito de puta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado